Olá a todos, a vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing, como todos os meses, da caixinha mensal do site Look Fantastic e esta é a caixinha da Birthday Edit do mês de Setembro. E portanto, como todos os meses, o vídeo de hoje vai ser a abrir a caixinha, vermos o que é que traz e vermos se está uma boa caixinha ou não e se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, antes de começar, devo dizer que a caixa é provavelmente das caixas mais pesadas que eu já recebi. É realmente uma caixa pesada. Como sempre, traz uma revistinha L e este mês teremos a Angelina Jolie. Eu sou uma eterna apaixonada por esta mulher. Ela é espetacular. E temos então, portanto, a revistinha a dizer o que é que traz dentro da caixa e o que é que cada produto faz. Em vez de trazer um trailer, vá, da caixinha seguinte, mostra-nos que o calendário do advento de Natal está quase a chegar. Bem, eu adoro o calendário do advento. Tenho comprado nos últimos dois anos, não estou em erro. E tenho amado, portanto, isto são boas notícias. E acho que este ano promete. Acho que promete. Pelo menos pelo que eu estive a ver online, promete. Ora então, depois temos o papelinho. Como sempre, este mês é azul. E temos então a caixinha de edição de aniversário da Look Fantastic. Diz aqui na revista que é o quinto aniversário das boxes da Look Fantastic. E eu estou subscrita às caixas, se não estou em erro, acho eu há 4 anos. Ou há 3 ou há 4. É assim uma coisa. Portanto, até sou uma old school. Pronto, então. Temos, como sempre, 6 produtos. E vou começar com o primeiro produto que aparece na revista, que é da marca Oskia. Que eu amo profundamente. E este produto eu já o tive em grande. E é um produto caríssimo, mas maravilhoso. Que eu tenho duas bloggers que amo profundamente. Aliás, tenho várias bloggers que amo profundamente. Mas há duas especificamente que no UK falam muito deste produto. Que é a Ana Does Makeup. Era antiga Viviana Does Makeup e agora Diana Edit. E a Lady Pebbles e elas fartavam-se de falar deste produto. Eu, quando fui a Londres, há muitos anos atrás, eu comprei este produto em full size no Space & K. Portanto, estou muito satisfeita que isto venha na caixinha. É o Oskia Renaissance Cleansing Gel. Illuminating Vitamin Melting Cleanser. E é um cleanser que deixa a pele super iluminada. Aliás, eu adoro a Oskia. E esta linha Renaissance é maravilhosa. Eu já tive o Renaissance Cleansing Gel. E já tive a Renaissance Mosque. A Renaissance Mosque eu usei pela primeira vez. Porque veio numa caixinha da Look Fantastic e depois cheguei a ter a grande. É maravilhosa para a hidratação. E este é também maravilhoso. O que é que ele diz? Que este produto de 35 ml de Oskia vale 14 pounds. Portanto, 14 libras. Que é rápido a dissolver a maquilhagem e a deixar a pele iluminada e hidratada com enzimas de abóbora. Será? A vitamina A, C, E. Este gel de limpeza desintoxica, amacia e reduz a inflamação da pele. Bem, este produto eu estou muito satisfeita porque eu já tive e gostei muito. E este vale 14 libras e é um também de Lex. Agora, o próximo produto que vem aqui na caixinha é um gel de banho da Molten Brown. E é super engraçado porque já não é a primeira vez que vem gel de banho da Molten Brown. E eu no meu vídeo, não sei se foi o passado, acho que foi há 2 vídeos atrás ou há 3, eu não sei quando é que eu vou pôr este vídeo. Portanto, há alguns vídeos atrás eu fiz um haul de compras com compras de maquilhagem, etc. E eu nesse vídeo, que eu vou linkar aqui em cima, eu disse que finalmente comprei um gel de banho dos grandes da Molten Brown. Porque já vieram várias vezes na caixinha de Look Fantastica estes pequeninos. E eu apaixonei-me por eles e minha mãe ainda se apaixonei mais por eles. Então, decidi que estava na hora de comprar um grande. E agora veio mais um bocadinho. Graças a Deus que não é do cheiro que eu comprei. Eu para cá para casa comprei o Coconut & Sandalwood. E este que vem é o de Orange & Bergamot. Este é um tamanho de 100ml, portanto, ótimo para viajar. E mesmo aquele limite, não podem passar disto, mas podem ir até isto. Portanto, este é ótimo para viajar. E, bem, não tenho grande coisa a acrescentar sobre estes cheios de banho. São maravilhosos, todos eles. E têm cheiros maravilhosos. Os cheios de banho deles são ótimos. Quer dizer, são os cheios de banho, não passam os cheios de banho, atenção. Mas, eu gosto. Para a experiência, eu gosto. Porque deixa a pele com um cheiro... Não é tipo um cheiro só a rosas, não é um cheiro só a lavanda. É toda uma fragrância. É como se estivessem construído num perfume, vá. E meter-se em um gel de banho que depois fixa-se na pele. É muito, muito fixe. Gosto muito. Este vale 10 libras. E é também da Luxe Sem a pó. Exato. O próximo produto é um produto da marca Pixi, que eu também... Tão funny. Eu também comprei agora uma coisa da marca Pixi há pouco tempo, que foi o Glowtonic. Está mais uma vez nesse vídeo de compras. Este é um Lip Lift Max no tom Honey Sheen. É, portanto, um gloss com uma aplicação meio pumentolada fria, que amacia e condiciona os lábios. Deixa com um acabamento muito, muito brilhante e com uma cor meio pesseguinha, vá. Diz para usar sozinho ou por cima de um batom. Este é um tamanho... Isto não é um tamanho full size. Os Lip Glosses costumam ser muito maiores. Mas eu acho que este é tipo um tamanho de Alexe mais uma vez. São três... Estamos a falar aqui de três tamanhos de Alexe, que até são, vá, muito interessantes. Eu nunca experimentei, acho eu, assim que me recordo. Assim, de repente, não me lembro de ter experimentado o make-up da Pixi. Minto. Na verdade, o gel de sobrancelhas da Pixi é maravilhoso. Mas pronto, fora isso, acho que nunca experimentei o make-up da Pixi. E vou experimentar, então, este aqui. Estou muito, muito curiosa. E este vale 12 libras. Deluxe também. Em seguida, temos um... Eu não vou chamar nisto um Deluxe Sample, porque isto é muito pequenino. Vou chamar nisto Sample. Temos um produto da Caldali que tem 5 ml. Isto para mim já é... Eu já considerei isto sample, apesar de, obviamente, pela embalagem parecer um bocadinho maior do que sample. Mas para mim isto é uma sample, vá, é pequenino. Este é da linha da Caldali e chama-se Premier Cru de Eye Cream. Ah, ok. Se isto é eye cream... Vá. Não lhe quero pôr em categorias porque nem sabemos. Pronto, 5 ml para creme de olhos nem é assim tão horrível. Diz que dá aos olhos um pick-me-up com este creme de olhos sofisticado, de design, portanto, foi feito para reduzir os sinais de idade. E diz que trabalha instantaneamente a iluminar e refrescar a zona dos olhos. Quando aplicado este creme de olhos, ajuda a firmar a pele, refirmar a pele, enquanto reduz a aparência de olheiras e os dark circles. Pronto, este produto vale 5 ml e vale 16.35 libras. Portanto, até nem é assim tão mau, mas pronto. Caldali é uma marca fixe. Eu, por acaso, não tenho grande experiência com a marca Caldali. Os poucos produtos que eu experimentei deles são produtos de limpeza, do estilo espuma de limpeza, desmaquilhante, etc, etc. Produtos mesmo de tratamento específicos. Cremes, serums, blá 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 blá. Acho que nunca experimentei, portanto, estou curiosa. De seguida temos, acho eu, o primeiro produto full size, espero eu, que é da marca Sleek Sleek Makeup. Aquela marca que há muitos anos era muito famosa por causa dos trios de blush, iluminador e bronzer. E depois das paletes de iluminadores. Este é um lápis de sobrancelhas que se chama Eyebrow Stylist. No meu caso veio o tom dark, que neste momento acho que não está bom para mim e eu acho que vou só dar a alguém. Porque parece-me muito, muito escuro. Mas este produto acho que é full size. Tenho que o abrir porque isto está aqui com o autoclante e eu não consigo bem ver. Então sim, eu creio que isto é produto full size, é assim todo preto. De um lado tem aqueles lápis mais grosso. Estilo Goof Proof da Benefit, etc. É um bocadinho mais espesso, vá, em vez de ter tipo mais fino e angular é um bocadinho mais espesso. Mas é o estilo, vá, e do outro lado creio que terá o escovilhão. Exatamente. Ora, então ele vale 6,49 libras e acho que é o primeiro produto full size. Por fim, temos uma Bath Bomb da marca Bubble Tea. Já não é a primeira vez que saem bombinhas de banho destas da Bubble Tea na Look Fantastic. E esta é de edição imitada de edição de aniversário da Look Fantastic. Diz que vale 4,99 libras. E diz que cheira a bolo de aniversário para celebrar o quinto aniversário com a Look Fantastic. Com óleos essenciais e perfumes delicados para misturar o teu banho numa mistura de fragrances. Pronto, é assim, é full size, portanto, tamanho inteiro, é apenas um, obviamente. Mas pronto, 4,99 libras. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Temos então para recapitular dois produtos full size. A Bomba de Banho de Cheiro a Birthday Cake e o Lápiz da Sleek, que eu tenho pena que seja não tão escuro. Mas eu percebo, há muita gente, a maior parte das pessoas são provavelmente morenas, não sei, não sei quais é que são as estatísticas deles. E eles decidiram pôr o moreno. E depois temos 3 produtos super deluxe. Os 100 ml do Malton Brown é muito bem, porque o produto deles grande, agora que eu tenho, é de 300. Portanto, isto é 1 terço de um produto grande. E estes produtos, estes géis de banho são maravilhosos. E depois temos o Ascilla Renaissance Cleansing Gel, que eu estou mortinha por voltar a usar, que é 35 ml e é bem bom. Eu acho que o único produto que é assim mais meh, porque é muito pequenino, apesar de ser de olhos, é o produto da Caudalie, que tem 5 ml, mas de resto está tudo muito bem. Acho que não há assim nada super extremamente caro nesta caixa, mas acho que está muito equilibrada e muito boa. E são tudo marcas muito interessantes e eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Se também recebem esta caixa, não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que é que acharam sobre ela. Acham que foi a tipo a melhor de sempre, não foi, vale a pena, não vale a pena. Eu acho que não foi a melhor deste ano todo, mas foi uma das melhores. Deve estar para aí no top 3 e acho que esta vale muito a pena, porque tem produtos muito nice. Portanto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partir ao canal e até ao próximo vídeo.